Fala galera! Beleza? Vou fazer um vídeo pra mais uma GVGzinha e vamos que volta! Eu quero falar mais um vídeo, mas eu mandei mais uma GVGzinha. Hoje nós estamos aqui com a Prey to Win, outra guild BR que tá forte pra caralho, velho. Os caras tão bem, até pelo rank dos caras você consegue reparar isso, né? Não tem nenhum fighter inclusive na guild. E nós temos aqui o Tio Sam. Eu já falei, eu te amo, Tio Sam, Tio Sam. O Tio Sam é o cara que começou o meme do pedaço de merda. Então é um cara a ser respeitado, você tá entendendo? Eu pago o pau pro Tio Sam. Então eu vou perder uns pontinhos pra ele aqui, porque essa defesa dele tá do capeta. Vamos lá! Deixa eu primeiro tentar lutar contra o Shark, que depois eu vou contra o Tio Sam. Senão eu vou tomar muito no cúco com o Tio Sam, já perco meus bichos tudo, eu tô fudido. A defesa do Tio Sam tá muito boa. Inclusive depois eu vou dar uma olhadinha nas defesas da guild e ver o que eu acho. Mas até então eu tô gostando. Essa defesa aqui é interessante. Eu tenho um pouco de facilidade de jogar contra ela por causa da Etna. Mas ainda assim não é 100%, porque ele tem muito sustento, isso é foda. E aqui eu sempre vou com esse combo. Se o Orum tirar o Will do Cooper, fudeu. Só fudeu. Só tomei meu cúco. Mas vamos tentar. Vamos que vai. Vamos lá. Tá. O que que acontece aqui? Eu posso dar a segunda skill pra me ganhar a barra? Ou eu posso jogar safe? Eu prefiro jogar safe, pra não dar medo. Só pra vocês entenderem o que que eu tô falando de jogar safe. Porque agora eu posso fazer isso aqui, ó. Garantir a bomba nele e quebrar o negócio. Aí vai ganhar escudo, vai lá, não sei o que, beleza. Ganhou cura e tal. Mas agora ele tá com a bomba, entendeu? A bomba já resolve o meu problema. E caso ele não morra, eu tô aí também. O que que eu faço? Deixa ele pra morrer pra bomba? Acho que eu vou fazer isso. Melhor. E... O que que eu vou fazer? Como ele vai viver o Thelmas, eu não vou me preocupar tanto. Eu vou tentar garantir a morte dos dois, como eu tava dizendo. Ok. Mas é uma defesa interessante, de qualquer maneira. Igual eu falei, a Etna me dá algumas vantagens. Ok, aqui eu consegui dar o speed. Agora eu tenho mais chance de ganhar, porque eu tenho três buffs no meu Cooper. Mas se ele remover a imunidade, fudeu muito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Como é que vai? Mata a Seara. Pra gente tentar garantir o win. Olha o slip na perna. Ah, eu queria só o slip, hein. Nossa, olha o slip na perna. Nossa. Aí, você estuna. Estuna essa porra aqui. Meu Deus, eu não acerto nada. Nem coisa desse aqui de pressão. Agora que a gente força a recarga, pra gente ter mais chance de ficar de moça. E já conseguir matar essa perna. Matou a perna, acabou a luta. Mas aí vem o Tio-san. Aí vai vir a Kaquita. Vão dar um daninho aqui pro HP. Aqui. Podia parar de trocar, né? Ok, obrigado. Agora vem a Kaquita do Tio-san. Aquela primeira defesa do Tio-san. Me preocupa, eu não vou mentir, não. Me preocupa bastante. Eu quero usar a Seara na seguinte condição. Eu quero poder ficar dando bastante pulo pra ela e garantir a minha vida. Principalmente eu precisava de alguém pra poder aguentar a porrada do Vintech. O problema é... Se eu levo muito suporte, eu me ferro. Se eu levo muito núcleo, eu também me ferro. É Kaquinha. Né? Segundo time, eu também vou gostar do time aqui de baixo. Eu acho que é um dos melhores times que eu vou comprar isso aqui. O problema é que não vou lembrar aqui. Qual que é a ideia? É só um bicho de fogo ali que bate na Seara. E vai ficar a Camila ali batendo na Seara. Mas no final das contas, se eu conseguir matar o bichinho de fogo ali, fica a Riteste e Camila batendo ou no Miniquirino ali ou na própria Camila. Então assim, é mais de boa. Eu acho que eu consigo segurar porque a Seara consegue matar os dois devagarzinho, entendeu? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Vamos dar umas pontinhas de defesa pro Tio-san. Essa defesa é boa, boa pra caralho, meu irmão. Eu gostei. Riteste, né, mano? Nossa, Riteste é um bicho câncer nessa porra. Vamos ver. Eu vou dar esse speed pra ela porque eu não quero que ele tente me stunar. Eu já quero começar a bater no jogo. Ok, muito bom. Eu podia ter batido na camila pra ninguém é mais barro. Mas eu quero matar essa porra louca. Não, 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 não. Para. E ela mudou. O Tio-san já tá com as porras, tem tudo roubado ali já. O Tio-san já tá devagar, mano. Nós estamos aqui de boa. Eu acho que agora é só porra que morre, vamos ver. Morre, peixe. O Riteste, na real, ainda não é tanto problema. Mas, vocês sabem como é o tal do Riteste, eu não vou riscar. Ah, eu devia ter dado o turno pra mim mesmo. Não vou deixar esse Tio-san já nem se dentro, se não agir com os caras ali. Então, tamo bem. Eu não vi Tio-san pro-can, eu não fiz que eu tenho um vídeo. Eu não tenho um vídeo. Com a camila que é contrarial, tamo bem, né? Ah, foda. Foda-se o Riteste. O Procario vai curar. Conheço, aceita-se. Eu te conheço, seu safado. Chegou a hora nós tomando, não precisa nem mais bater Riteste. Riteste já foi pra vala. Olha essa camila, véi. para de trocar de chão caralho porra vem acabou então né eu vou me dar estudo para ficar procurando mas era bom eu ficar dando mais tudo para seara fazer para o negócio dela só que ela estava baixo não faz muito sentido né e o bom é que o dano que a minha camila da meio que corta a cura do da cabina de entendeu agora eu vou dar porque eu vou de bom primeiro de um bom caráter também procurou mas o time dele vou pagar o ponto bom agora aqui que vem com a quinta do orçam dar o outro lembrando que isso é religião odeio ganhar com ele é retardado eu queria tipo não é ele não dá um pouco nosso caso você é carrega eu matei uma peça por ele só jogava na moral de hoje o que ele ficou jogando eu estou todo jogado eu vou ter que fazer isso aqui para dar um pouco de defesa eu vou ter que arriscar entendeu o que consegui o defesa que eu queria no teu pode você o que eu tô esperando aqui agora é o seguinte que eu consiga matar um quase tá não isso a minha esperança é conseguir matar aquele desgraçado ele agora com o cooper eu vi vai é eu vou Olha o Teozinho e trocando como um maluco filho, que doença o tio-san, porra velho O tio-san pra quem não sabe, vou repetir, é o líder da iniciativa pedaço de merda É o cara que merece o nosso respeito Continuem o tio-san, é o meu Deus Agora nós temos, nós pegamos dois mais três não é? Agora nós temos o Pedroinho O Pedroinho? Por que que não é Pedroinho? O que é seu pra discutir? Eu acho que a música volta pra caralho Volta A música já aproveitava muito alto, my bad, pois Pedroinho, defesa boa Depois vou dar uma olhada nos outros defeitos Interessante Interessante Que legal que eu gostei mais da defesa do Chris, muito boa Apesar do que eu posso levar o Ramagod aí, né? Ih, mano Vou dar uma defesa boa pra caramba também Tá, eu vou olhar a defesa pro defesa, o mundo do Pedroinho Mesmo que o Pedroinho tá ali, mas na frente Vem cá Pedroinho Eu vou usar o Ramagod novo, porque o Ramagod, meu Deus Ai, eu tô com a célula em cima Tá Outro look que eu posso levar Tio Theo? Será que isso aqui dá bom? 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 Ou isso eu levo meu amigo Batiário antirria e bomba Batiário antirria e bomba O volume dessa bomba aqui não vai me contribuir pra matar depois essa... Dessa camila Ou não resolve meu problema o que é de vento A minha ética e a mensagem estão lá embaixo. Hum, você é uma boa, porra. Ele desquizou de ataque ainda, hein? Autocura. Ok, vem você. Ok. Eu vou dar um turno pra você primeiro. Pra você buffar a nossa speed, já que ela vai te resetar mesmo. Roubar os seus buffs, será que essa porra vai fazer? Ah lá. Ok. Eu vou dar uma porrada pra ela gastar nada. Como eu disse, sou pra matar mesmo. Eu vou pra... Pachassu aqui. Tá, pachassu? Obrigado. Muito bom, rouba pra mim. Tá feio. Calma aqui, eu vou jogar primeiro aqui. Ele, bloquei. Ah, ele deu barra. Deu barra pra porra dele, tá bom. Vou jogar do barra de novo. Joga de novo. Já ative. Não, quase. Esse miniquim tá muito bom, velho. Pode atacar com ele, é muito gostoso. Vou pegar você, eu tô amadozinho primeiro, né? Obviamente. Aqui eu já vou pegar um bocado. Como eu ia dizendo, ia só bater no teu mar mesmo. Eu já tinha falado isso. Vocês não repararam, né? Opa. Colocou pra perder o... Por nada. A imunidade. Eu vou gastar esse aqui agora, né? Ele vai capotar mesmo. Vamos segurar esse aqui. Vamos segurar esse aqui. Como eu tava vizinho. Você não usa e fica profundo, não. Vou matar ele primeiro. Agora seria a maior parte. Ou não. Vou garantir o que eu fiz essa bichinha. Ela tá quase com a imunidade com o Revive no papo. Ok. Agora foi. DJ Boyce. Bora dar uma nadinha nessas defesas. Eu tô gostando muito do nível da defesa dele, velho. Muito mesmo. Tô falando muito sério. Vamos lá. As duas aqui a gente já atacou. Eu já falei que são boas defesas. Isso tá com muita cara de trap, velho. E o pior que a ideia não é ruim. Porque pode parecer zoeira. Mas a Rua tem o potencial de dano interessante. E como ele já deve ter runado ela muito bem pra raid. Ela deve funcionar legal assim. No ranking atual de jogo. Essa defesa aqui, na minha opinião, já precisa ser mudada. Não que não seja boa. Mas ela é mais fácil de alterar com a Chassum. Então, eu no seu lugar, eu mudaria essa Chassum por uma mais agressiva. Na minha opinião. Mas não quer dizer que a defesa seja ruim, não. Provavelmente ela vai funcionar contra guilds. O Dion é um pouco mais baixo. Não quer dizer que também não funcione com a guilds já mais, não. Mas a maioria, tá vendo? A primeira defesa tá funcionando bem mais. Sabia, só lá tá o capeta. Tem certeza. Nem olhei, mas é tal rapeta. Aí, tá vendo? Essa é a primeira defesa aqui, na minha opinião, funciona bem melhor. Só que você já tá usando o Oro na outra, você não vai usar o Nola de na segunda. Mas pode ser que você tenha algum outro mob que seja interessante aqui também. Não sei. Eu faço a 4. Essa é a segunda. Não sei se você colocou o ataque nesse T1, pra ele poder fazer uma função pra ele lhe dano. Mas... Não tinha tempo ainda. A primeira funcionou melhor também, né? Eu não disse. Não deu nada, baby. Gostei pra caralho. A primeira. A segunda, mano. Eu tô pra te dizer que esse macaco se ele funcionar ali melhor é apenas as defesas ali, não? E deixar o refresh on nessa segunda? Sei não, hein? Se bem que ele se fica assim, tanto que não fala dos contos que você morrer rápido. Eu acho que falta alguma coisa pra essa defesa aqui, saco? Me dá uma melhorada. Primeiro eu gostei muito. Tá vendo? Aqui, a defesa que eu tô gostando, elas estão ganhando até então. Mas estamos no início da semana. Em início da semana, nós estamos lá... Quinta-feira, né? A feira é um dos jogosinhos, mas também. Eu gosto de defesa assim, com a mão de verdade. Nunca aqui no bom espaço. O cara vai descartar e acaba se fudendo. Essa de Ramadã é uma defesa que funciona em algumas situações, principalmente com alguns prox, e era um jeito de atacar. Então funciona bem. Viu? Eu posso aqui. Ok, ok, ok. Tá legal, legal. Tá do Tanax. Meu Deus. Bem chatinho, velho. Em todos os sentidos, todos os dos defesos muito bons, velho. Gostei, velho. Parece que não funcionou. Talvez seja a questão das únicas, mas vou te adiantar. Eu gostei dos modos de si. A defesa é muito bom. Do Mesh. Esse aqui eu gostei pra caralho. Essa é uma agita. Acho que a segunda funciona melhor. Mas a primeira também é boa. Ok, muito bom, muito bom. Vou ser girar. Eu não gosto dessa primeira, não. Nem dessa segunda não fez muito sentido, não. Você não tem nenhum Oral em nada, não. Foi bem lindo a defesa. Outra Dark Fox. É porque, na verdade, eu vou te pegar o que eu não gostei. Você colocou duas líderes kills em uma defesa, saca? Não faz muito sentido, não. Sinceramente. Eu preferia que você colocasse ali um starter, né? Um Oral da Vida ia ficar bom pra caramba nessa segunda defesa. Ou uma imunidade, algo assim. Achei um pouquinho desnecessário. Ou então tirasse essa cara e colocasse um outro look aí, velho. O que é isso? O que é isso? Pando da Lada. Essa defesa antigamente funcionava, essa defesa 1 aqui. Mas hoje em dia, não sei não. A defesa 2 tá legal. Bem legal, inclusive. E essa primeira aqui... Se tivesse um... Um... Camãozinho aqui era melhor. Um Oral era melhor. Mas aí tem que ver se as montas. Agora a segunda eu gostei. A segunda é melhor também. Zero. Bem legal. É aquilo que eu falei. O Oral naquela defesa do outro cara. Gostei bastante. Deve estar dando um resultado legal. E essa segunda é interessante por causa da quantidade de shield e de imunidade. Ela pode funcionar dependendo dos props. Ainda mais se a gente tiver de muito dano. Viu como é que a primeira tá indo bem melhor? Não, agora... É, já ficou equilibrado. Porque aqui tem um empate também na segunda defesa. Não foi vitória, mas foi empate. É... As duas defesas tão boas, mas eu gosto desse pessoal dessa primeira aqui. Achei ela mais arriscada já tá... No cu de novo. Legal. Hum... Eu gosto da retirar uma defesa, mano. Mas eu não sei se ele se aplicou tão bem, não. E funcionou. E funcionou. Eu acho que a vantagem é que você tem muito suporte pra ela. E o cara levou a tentar levar um tanker de água. Pode dar merda. Porque ele tem que levar ela. Na verdade, pra você dar conta aí nessa defesa. Você tem que levar um tanker de água. Mais... Mais dois núcleos de fogo. Igual eu faço de vez em quando com o Kabum, Laika. E... E... Rina. Mas... Pode dar merda, né? O death break aí é sempre meio cognitivo, né? E com a líder esquerda de GHP, ela pode ficar bem tanker. Os estados dela são altos. Eu gostei, eu gostei. Melhor é uma coisa ou outra ali, mas eu gostei, no geral. E eu que eu lembrei, né? A chasson aqui não é tão boa assim. O melhor se fosse um Orion ou algo assim, né? Na minha opinião. Icarus. O problema aqui, né? Que o cara consegue... É... Entregar um mob dele, né? Pro social morrer. E... E... Depois ir... Vem pro kill, entendeu? Ou levar uma Chloe e arriscar de tipo... Ou não tomar o death break. Ou não... 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 Ou tomar... Ficar com a invisibilidade, né? De qualquer maneira, acabar te ferrando. Essa segunda skill. A não ser que seus móveis tinham as runas muito insanas. E esse GM tinha algumas runas de ataque. Lembrando que dano crítico não, tá? Ataque é isso. Que ele não critica as flutuas que estão lá tão interessante assim. Mas eu quero que a primeira skill também critica, né? Estou muito bom assim também. A primeira... E o problema dessa primeira defesa é que você deixa o cara ter o primeiro turno, né? Isso que pode dar merda. Mas não quer dizer que sempre vai dar merda, né? Né? Das duas aqui eu não fui tão fono. Mas a segunda pode levar alguns móveis do cara. Isso é interessante. Eu li queim, peraí. O que eu falei? O... O Pedroinho que eu taquei, né? Eu gosto de uma quando da outra. Mas da segunda do que da primeira. Acho que na primeira falta algum. O que falta algum dano, sabe? Claro que tem a Camila, lógico. Mas se vocês viram que dá pra controlar. É porque assim... Tem uns tanques de fogo, tipo o Mini Quirino. Que são muito bons contra esse tipo de defesa. Principalmente que você quebra o... O Death Brick da... Da Sec Magic, entendeu? Então ele tem uma vantagemzinha nesse ponto. Um... Chris Summer. Eu vi essa defesa, velho. Eu gostei dessa defesa. Então, mas ele é atira, por incrível que pareça. Tô pra te dizer que ela funciona. Se ele tiver agonado essa atira muito rápido. Ela deve funcionar. Essa segunda defesa é legal. É difícil cimentar um Ramagot de agonentar um Laika. E o bichão... O Rakan. E querendo ou não, o Laika ignora o elemento. Então, no final das contas, se o cara não conseguir matar, ele acaba se ferrando. E se ele deixar o Rakan, o Rakan começa a ser muito bolado. Aí, tá vendo? Ele teve um sucesso melhor. Tá vendo? Eu gostei, eu gostei. O Rakan. Eu gostei muito da Segura Defesa. Eu sou apaixonado por essa defesa. E a primeira eu também gostei bastante. Quebra bastante os modos de fogo que o cara pode levar pra matar. É porque assim, quando você leva o Panda de Vento, você tem que levar algum loker de água. Tipo, um teu a máscara, arriscar de matar a nossa Kali, né? E a Camilla também é uma ótima opção. Principalmente porque a Camilla é mais tanker. E aí, o cara fica meio receoso de levar Kali, tá bom? E quase não levou o ataque, na verdade, né? Eu gosto, eu gosto muito daquela defesa. Bom, no mais, parabéns pra galera da Printwing. A guild tá bem forte, as defesas estão muito boas. É uma exceção ou outra de alguma defesa que eu não gostei tanto. Mas às vezes não é nem culpa do cara. Às vezes o cara tem boas modos pra ataque, mas tem dificuldade de modos pra defesa. Que sorte, né? Esse jogo é... Bom, a primeira vez. Abração pra galera aí. É nóis, tamo junto. Valeu, falou. Não esquece de deixar o like.